Obrigada, obrigada. E agradeço a presença no momento que brilham. Quanto a nós, continuamos a falar de investigação. Falamos agora da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica do Porto, que venceu também um prémio europeu. O projeto de empreendedorismo foi reconhecido como modelo de inovação. Pedro, Ana Filipe, Francisco, João Pedro e Catarina fazem parte da equipa do PIC, Portfólio Individual de Competências, desenvolvido pela Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica do Porto, foi recentemente distinguido com um prémio europeu. Basicamente o PIC funciona para desenvolver algumas competências que são fundamentais, de uma altura em que o mercado de trabalho está tão saturado, em que está cada vez mais competitivo e em que a formação de base que nós temos na universidade não é boa, mas não é suficiente para nós podermos diferenciar. Fiz alguns testes de competências quando me inscrevi para o estágio, portanto acredito perfeitamente que a parte de comunicação oral, mesmo a parte da autonomia e a tomada de decisão, são algumas das competências que são fundamentais neste momento para o mercado de trabalho. Hoje em dia o tempo, na minha opinião, é um recurso muito escasso. E as pessoas normalmente não aproveitam esse tempo para refletir um bocado sobre as suas experiências e consolidar os conhecimentos que tiveram nessas experiências e as competências que adquiriram através de uma reflexão um bocadinho mais profunda, passa tudo muito superficialmente. O projeto aconselha-nos, na vertente de coaching individual, por exemplo, é trabalhar as competências que são mais importantes para nós no futuro e no mercado atual de emprego. Foi na sequência do projeto multidisciplinar 2 que me juntei ao coaching individual e o objetivo era preparar-me para as entrevistas das candidaturas de estágio de verão. E acabo por contribuir bastante para o meu desenvolvimento pessoal, principalmente porque não tinha muita noção das competências que eu tinha. Então tenho um maior autoconhecimento graças ao PIC. Os resultados são positivos e por isso integram práticas pedagógicas assentes na promoção do desenvolvimento global e da empregabilidade dos jovens estudantes. Mas nós também atuamos a outros níveis, não só com estudantes, com estudantes ao nível do coaching individual e coaching de equipa, promovendo uma reflexão sobre as suas experiências de trabalho, experiências curriculares, de modo a que tenham mais consciência de quais são os seus pontos fortes e os pontos que precisam de melhorar. Nós angariamos mais de 100 estágios, entre os quais alguns internacionais, e vamos ter alunos, inclusivamente dos mestrados, a responder a questões muito concretas que as empresas têm para colocar. E, portanto, com o apoio de um orientador académico, vão estar durante seis meses nas organizações a responder às questões das empresas. E, portanto, nós achamos que, de facto, tem impacto no mercado de trabalho e o feedback tem sido positivíssimo. E nós fomos, então, a Copenhaia nesta viagem para representar o PIC e para mostrar o trabalho que desenvolvemos ao nível das empresas, ao nível da inovação curricular junto dos professores e diretamente com os estudantes. Dos 12 projetos que foram convidados a estar presentes e dos 8 apresentados, o PIC ganhou a distinção de projeto mais ativo, não só pela forma como apresentamos o projeto aos nossos parceiros, mas também pela forma como estivemos ativamente envolvidas na demonstração do nosso trabalho numa banca que existiu no Congresso e onde prestamos mais esclarecimentos aos interessados. Uma equipa de jovens talentos com propostas e soluções que ganhou um prémio europeu na área do emprego.